O Ministério do Trabalho e Previdência Social alertou que mais de 2,1 bilhões de reais em pagamentos do abono salarial do PIS-PASEP do calendário 2015 estão disponíveis para saque. Cerca de 1,2 milhão de beneficiário ainda não buscou o dinheiro. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério do Trabalho, dos 23,5 milhões de trabalhadores com direito a receber o abono, 21 milhões receberam benefício, totalizando 17,5 bilhões de reais. Trabalhadores cadastrados no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos durante o ano base de atribuição do benefício e que exerçam atividade remunerada durante pelo menos 30 dias, têm direito ao benefício. O abono equivale ao valor de um salário mínimo vigente na data de pagamento, atualmente de R$ 880, dinheiro que daria para tirar muita gente do sufoco, mas nem sempre quem tem direito vai atrás e quem não tem, gostaria de ter a oportunidade de realizar o saque. Se eu trabalhasse de carteira assinada e eu recebesse, se eu tivesse direito de receber esse dinheiro, eu não consigo receber, botar minhas contas em dias, fazer, comprar essas coisas de casa que precisa no dia a dia. Era maravilhoso demais. Isso é direito do trabalhador, eu não vou porque minha carteira não é assinada, eu não trabalho, mas se eu fosse com certeza eu iria sacar logo. Na crise que está, todo mundo precisando de dinheiro. Se os recursos não forem sacados até o dia 30 de junho, retornam para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O saque deve ser feito nas agências da Caixa Econômica Federal, direto na conta ou com uso do cartão cidadão, ou no Banco do Brasil, com verificação de depósito em conta. As informações sobre o direito ao saque também podem ser obtidas pela Central de Atendimento, Alô Trabalho, pelo 158, pelo 0800 726 0207 da Caixa e pelo 0800 729 0001 do Banco do Brasil. Obrigado. Obrigado.